O dezembro vermelho é marcado pelas ações de prevenção e conscientização ao vírus HIV. Dados do CRAS e o Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde apontam que o índice de transmissão afeta principalmente pessoas entre 15 e 25 anos em governador Valadares. O número reforça a importância da testagem rápida disponível na unidade. Quando o assunto é saúde, trabalhar para mantê-la em dia exige determinação das pessoas. Um detalhe importante que muitos devem saber é o estado sorológico relacionado ao vírus HIV. O mês de dezembro é dedicado à prevenção e conscientização sobre o HIV e a AIDS. Um dos objetivos é reforçar a importância da testagem. O dezembro vermelho todo de luta e conscientização para pessoas que vivem com HIV, contra o preconceito, contra o estigma e o incentivo à testagem, pois apenas a testagem é capaz de interromper a cadeia de transmissão. É o mês que nós chamamos a população, conscientizamos a população a vir procurar mais os testes. Ainda segundo o coordenador do CRAS e Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde, muitas pessoas, principalmente jovens, não procuram as unidades para passar pelos testes por medo do resultado e preconceito. O que mais impede as pessoas de virem se testar é o medo de um diagnóstico positivo, acompanhado do preconceito e estigma que acompanha um diagnóstico de HIV positivo. É salutar, a gente vai afirmar à população que o seu teste é 100% sigiloso. Apenas você e o profissional de saúde têm acesso ao seu resultado. Ninguém vai saber do seu resultado. E quanto mais cedo você tiver um diagnóstico, mais cedo você inicia o tratamento, melhor vai ser a sua qualidade de vida. O teste é simples e rápido. O profissional da saúde higieniza o dedo da pessoa, faz a coleta de sangue, que é colocado nos dispositivos, coloca o reagente e o resultado, tanto do HIV, AIDS e hepatites, sai em 15 minutos. De acordo com o CRAS e em Governador Valadares, o índice de transmissão do vírus HIV atinge jovens entre 15 e 25 anos. Quando o resultado sai positivo, a pessoa é encaminhada para fazer o tratamento. Mas ainda de acordo com a unidade, a taxa de abandono chega a 2%. Tendo um diagnóstico positivo, você deve iniciar o mais rápido possível o tratamento. O tratamento hoje é 100% eficaz. Ele te dá zero ou quase zero de efeito colateral. Você não tem mais aquela síndrome de toma que é o que é o de AZT com efeitos colaterais insuportáveis. Hoje, o tratamento se toma de 2 a 3 comprimidos por dia, com efeito colateral quase zero. E você se torna um indetectável. Quando você é um indetectável, você não é mais transmissor da doença. Daí nós destacamos a importância da testagem e a importância do início imediato do tratamento. Muitas pessoas acreditam que HIV e AIDS são iguais. HIV e AIDS não é a mesma coisa. Quando a pessoa se infecta pelo vírus do HIV, ela vai ter esse vírus aí morando com ela e esse vírus, consequentemente, vai estar transmitindo para outras pessoas. E só depois de um tempo é que a gente vai ter a síndrome clínica, que é a síndrome clínica da imunodeficiência humana, que é a AIDS. Ou seja, a AIDS é uma fase posterior à infecção do vírus do HIV. Quando esse paciente vai diminuindo a sua imunidade e com isso surgindo infecções oportunistas que vão cursar, caracterizar essa fase AIDS. O profissional também esclarece sobre a prevenção combinada. A prevenção combinada são estratégias multimodais para a redução tanto da infecção, da incidência da infecção pelo HIV, quanto das outras infecções sexualmente transmissíveis. faz parte de um conjunto de estratégias que não foca apenas em uma, mas nesse conjunto. O Crase fica na rua Oswaldo Cruz, número 242, na região central de Governador Valadares. O horário de atendimento é de 7 horas da manhã às 5 da tarde.